E aí, tudo tranquilo? Eu me chamo Vinícius Cardoso, liderizador do canal, e hoje eu vou te explicar um tutorial muito interessante de como fazer pra achar vagas de emprego e se candidatar na empresa L'Oreal. Isso mesmo, essa empresa gigantesca do mundo de cosméticos, eu vou te explicar tudo que você precisa saber como fazer pra se candidatar, como fazer pra achar as vagas de emprego, como é trabalhar lá, perguntas de entrevista e também os salários. Sério, é o tutorial mais completo que tu vai ver pela internet, não é porque o que eu tô fazendo, é que realmente o conteúdo que eu vou entregar é muito bom. Vamos lá então, já direto ao ponto, sem muita ladainha. Aqui é o site da L'Oreal, l'oreal.com.br, na verdade tu quer entrar no site oficial da L'Oreal, só bota L'Oreal no Google. O primeiro sitezinho que vai aparecer já vai ser o L'Oreal Brasil, não é nem L'Oreal, é L'Oreal, eu não sei o que falar. Aqui em cima já tem, ó, Carries, Carries, que é carreiras em inglês, ó, e a gente foi redirecionado pra cá. E aqui são já as oportunidades que tem de emprego, a gente vai botar aí, ah Vinícius, eu não sei ler inglês. Eu uso o Chrome, ó, se tu quiseres, bota traduzir português, clica com o direito na telinha, ó, e bota traduzir em português, que ele já faz o Translators, ó, mostra-me como, ó, explora nossas oportunidades, ó, aqui tem outras informações e a gente quer ver as oportunidades que tem disponíveis. Vamos clicar aqui e a gente foi redirecionado pro site que faz o recrutamento da L'Oreal. Olha só, aqui é todas as oportunidades que a gente vai enxergar que estão disponíveis no momento, por setor, por zonas, ó, tem bastante oportunidade. Esse site é meio ruim, vou te explicar por quê, ó, aperta esse botão pesquisar, agora ele vai dar uma olhadinha aqui nas vagas que tem disponíveis e vai abrir todas as vagas, ó. Só que a gente pode botar um filtro, como é que é o filtro? Eu não posso escolher país, que era uma coisa que eu queria, apenas estado, tu acredita nisso? Ó, vamos botar Rio de Janeiro, se eu botar Rio de Janeiro aqui, ele vai aparecer Rio de Janeiro, vamos ver quantas vagas tem disponíveis pro Rio de Janeiro atualmente. Atualmente, tem nove, ó, coordenador de excelência, coordenador de gestão mundial, coordenador de Q&A, analista de trade, analista coordenador, aí vamos ver a São Paulo. São Paulo. Ó, São Paulo tem vagas abertas disponíveis no momento pra coordenador de excelência, também B2B, opa, aqui tá no Rio, vou desmarcar aqui a São Paulo. Eu já tinha olhado, tem poucas vagas pra São Paulo, tá no Rio, ó, programa de estágio pra trabalhar na fábrica, operador de empilhadeira, executivo de vendas, grande público, ABC. Então eu vou clicar em operador de empilhadeira, volume 2. Ó, aqui aparece uma breve descrição de tudo que você vai ter que ter, a missão e as principais atividades. E os requisitos pra poder utilizar, ó, formação de operador de empilhadeira, ensino médio, NR11 e NR35, isso aqui são certificados, quem tem operador de empilhadeira sabe que NR11 é pra quem trabalha com MUC, se eu não me engano, e 35 é a altura. Então vocês tem que ter esses dois, na verdade não é MUC, é Gindalto, né, MUC é marca. Ó, conhecimento de modelo de manufatura, as experiências, ó, você precisa ter 18 anos, e aqui é sobre um pouco a vaga. Tá, eu quero me candidatar, eu gostei, Vinícius, como é que eu faço? Tá vendo esse botãozinho? Inscreva-se agora, a gente clica nele. Ele vai jogar pra uma segunda parte do processo, que é a método de apiculação. Eles fazem esse sistema aqui pra inserir os seus dados. A gente escolhe criar uma conta, ó, já tem uma conta, se você já candidatou no passado, login, se você já fez algum progresso no passado. Se não, você pode botar sem currículo, cadastrar uma parte do zero, que seria o meu caso, ó, vou cadastrar parte a parte. Aí aqui é por preenchimento, tu vai botar nome, tu viu os outros métodos ali, tem LinkedIn, tu pode entrar, logar por outros métodos, ó. Por exemplo, se eu quiser logar pelo LinkedIn, tu viu que eu cliquei em sem currículo pra gente vir pra essa tela, ó. Quem não quer utilizar nenhuma mídia social, ó, pode clicar em sem currículo, ou carregar um currículo de partir do computador, tem que ser em PDF. Se eu apertar em April with LinkedIn, eu posso entrar com a minha conta do LinkedIn, que eu já tenho no Chrome. Se você tem uma conta do LinkedIn, tu já consegue entrar. Olha, ele já puxa os teus dados, ó, nome, ó, o e-mail, e aí ele vai preenchendo tudo, ó. Você vai ter que preencher histórico, histórico de trabalho. Depois que você preencher tudo isso, você vai pra perguntas adicionais e consentimento e envio da sua proposta. Depois que você enviar, você vai conseguir fazer um login dentro do site, mas só depois que você fizer todo o cadastro. A partir daí, ficar atento com o telefone e e-mail, porque o processo vai ser de acordo com essas informações levadas pra ti, através dessas, ou e-mail, ou telefone. Então, sempre tá ligado nesses meios de comunicação que eles vão utilizar pra falar contigo, tá bom? Bom, pra achar vagas de emprego, eu acredito que é bem simples, não tem grandes burocracias. Eu vou te levar agora pra um segundo momento de como é trabalhar na L'Oreal. Esse sitezinho, quem vê os sites aqui da atualização, sabe que eu adoro o site da Glassdoor. Porque a Glassdoor me entrega todo o conteúdo que eu preciso saber, que é a visão do funcionário com a empresa. Então, aqui a gente tem 11 mil avaliações. É muito bom pra gente ter uma noção sobre a empresa. Dentro, ó, portuguesa, o filtro que já aparece, ele mostra 4.2 de avaliação, 86%. Então, é uma empresa que realmente é muito bem aceita pra quem trabalha lá. Claro que vai ter pontos a favor e pontos contra. Você vai ter que dar uma olhada verificando se realmente o ponto a favor deles, o ponto contra, é de acordo com o teu. Se tu quiser aqui buscar por cargos, ó, vou ver motorista, ver se tem. Eu sempre coloco motorista, porque motorista é uma função que a maioria das empresas precisa e sempre tem. Vamos ver se aqui tem avaliação, ó. Tem duas, pelo menos. Ó, aqui ele trabalhou, ó, ser competente, eu aposso alegre em 2019. E a gente consegue dar uma avaliação, ó. Errar com as pessoas, ser positivo e concentrar o erro em uma qualidade de ter. Então, aqui aparece informações que tu vai ter que dar uma olhadinha e verificar. Essa parte é apenas pra te ter um balanço sobre a empresa. Agora vamos ver, ó, quanto a empresa paga. Se a gente vai em salários, tem 10 mil salários aqui cadastrados. Eu vou botar mensal, senão eu vou tomar um susto achando que paga 22 mil pra um estagiário. Ó, estagiário recebe 1.900 por mês. Analista júnior, 5 mil. Analista pleno, 7,600. Coordenador, 12 mil. Jovem aprendiz, 900. Gerente, supervisor, executivo de contas, 11 mil. Computador, lab, serviço de computador, 2 mil. Gerente comercial, 13 mil. Promotor de vendas, 1 mil. Aqui vai ter todos os cargos. Vamos ver motorista se tem algum cargo aqui como motorista. Aí tu vai colocar aqui, ó, motorista. Opa. E vou pesquisar. Ver se vai achar algum salário como motorista cadastrado pra gente saber. Ih, mas eu vou também... Moristista não ia existir, né? Motorista. Agora vai. Vamos procurar. Ver se ele vai me mostrar algum tipo de salário de motorista. Motorista de caminhão de 2 a 3 mil. Então tu vai brincando aqui com os salários e verifica se tu tem algum que tu queira saber. É só colocar aqui. Agora eu vou passar pra última pergunta. E... Muito interessante a gente saber. Quais são as perguntas de entrevista da empresa L'Oreal? Aqui a gente vai ter uma análise pra entender quais são as perguntas. Se a gente clicar aqui, vai aparecer todos os tipos de cargos que tem aqui. Muitos em inglês. Aqui embaixo já vai aparecer todos os portugueses já filtrados. Então a gente vai colocar aqui, ó. Nos filtros. Vamos filtrar por localização. Vamos botar Brasil. Não tá escrito. Tem que ser com aqui. É que às vezes a gente tem que botar Brasil. Então aí aqui já tá conseguindo Brasil. Então aqui é todos os Brasil por data, ó. Primeiro de março. Acabou de fazer, ó. Jovem aprendiz de marketing. Basicamente consiste em três etapas da entrevista. E que no primeiro momento será uma dinâmica em grupo. Que todos apresentam brevemente. Segunda entrevista com a RH da empresa. Já terceira e última com o seu gestor. Em resumo. Dizer sobre você. O motivo pelo qual fez escolher a vaga. Qual o diferencial pra empresa. Informação e experiência o caso tem. Estagiário, estagiário. Ó, diretor de marketing. Analista pleno. Aonde você se vê daqui a 10 anos. E qual o maior case de sucesso. Aqui eu vou te dar uma dica, tá. Como descobrir o que responder melhor nessas entrevistas. Vai pro Google, ó. O que responder sobre aonde se vê daqui a 10 anos. Olha só. O primeiro passo na hora de responder como se imagina daqui a 10 anos. É ter certeza em relação aos objetivos de carreira. Reserve um tempo para pensar sobre seu futuro profissional nos próximos 10 anos. Levando em consideração os principais métodos de QGH. Ó, aqui, ó. Como você se vê em 10 anos. Psicóloga André Marino. Porque, na verdade, o entrevistador do QGH, ele é linkado a psicologia e recursos humanos. Então, dá pra te dar uma olhada sobre quais são as perguntas feitas no processo seletivo. E assim tu estuda. Estuda bastante. Aqui, lê todas. Tenta entender qual é mais difícil pra ti. Qual é mais fácil que tu não sabe. Tenta ir pro Google procurar. Pra te chegar na hora da entrevista bem confiante e sereno. Pra que tu vai conseguir a baga. Porque, na verdade, a entrevista nada mais é que a hora certa que eles vão definir quem vai e quem não vai vingar. Eu espero que vocês tenham entendido esse vídeo. E se você gostou, eu só vou te pedir uma pequena gentileza. Deixe o teu like e se inscreve no nosso canal. Sério, isso é muito importante pro crescimento aqui do canal. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo do canal. Valeu! E até o próximo vídeo.